E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje dia de sessão camarária, a primeira após os 50.875 votos. Gratidão a todos os barbarenses, a todos os brasileiros que votaram em Eliel Miranda aqui no estado de São Paulo e por isso essa votação expressiva. Hoje dia de sessão camarária, também dia de cobrar a prefeitura de algumas demandas que chegaram até o nosso gabinete. Primeiro sobre o protocolo adotado nos prontos-socorros em relação às pessoas que chegam lá com sintomas gripais. Nós precisamos saber por conta de demandas que têm chegado até o nosso gabinete relacionado a esse protocolo adotado. Também hoje nós fizemos um requerimento para a prefeitura em relação às tarifas mínimas na cobrança de água. Infelizmente muitas contas, consumo zero, vem durante o ano todo, os valores cobrados e quando a gente soma o valor é alto, nós precisamos voltar a pensar sobre a não cobrança de tarifa mínima para as pessoas que pagam sem ter nenhum consumo de água e esgoto. Nós já temos um projeto sobre isso, nós vamos continuar lutando para que possamos dar vez e voz aos barbarenses. Vamos adiante, hoje é o dia 642 de mandato, ainda tem muito mais pela frente.